Gente, agora é a hora da verdade. Vamos provar essa maravilha dos deuses. Olha, vou pegar esse aqui. Olha só, gente. Hum, maravilha. Olha como tá bonito. Olha só, gente. Vocês não imaginam o cheirinho que tá aqui. Bem, 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 bem. Olha só, bem. Agora, agora é a hora da verdade. Olha, é a primeira vez que eu faço as enroladinhas aqui. Olha só, gente. Olha a carne aqui dentro. Olha só, gente. Olha que maravilha. Vou mostrar pra vocês mais de perto, né? Olha só. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sabe o que nós temos aqui? Couve lombarda. Mas hoje nós vamos fazer umas trouxinhas de carne moída. Exatamente. Uma comida saudável. Então, vamos a isso? Vamos fazer um tempero, um molhinho delicioso com tomate, cebola, alho. Bem, maravilha dos deuses. Vamos lá? Vamos a isso? Bem, amigos, agora viramos a nossa couve de cabeça pra baixo e fincamos aqui um garfo. Olha só. Exatamente. Vamos apertar bastante e agora vamos colocar na panela com água a ferver. Vamos lá? Olha só. Maravilha dos deuses. Olha aqui. Agora vamos colocar a nossa couve de cabeça pra baixo na água a ferver. Olha só. Bem, exatamente. Vamos fazer força. Olha só. Muita força, gente. Agora tiramos o garfo, né? E vamos colocar a tampa pra pressionar um pouco a nossa couve, né? Fica aqui uns 10 minutinhos e a gente vai virando essa couve, olha. Vamos tampar e a gente volta já, já. Bem, amigos, pra quem assiste os meus vídeos já sabe que eu tenho aqui uma carne congelada. Olha, uma carne picada, congelada. Uma carne temperada, né? Com alho, cebola. Essa carne já foi bem temperada e está cozida. Olha só. Maravilha dos deuses. Agora nós vamos descongelar um pouco essa carne, fazer um outro molho pra gente fazer as nossas trouxinhas de carne moída deliciosas. Vamos lá? Olha só. Bem, olha aqui. Olha a nossa couve lombarda, gente. A couve lombarda é um recolho. Olha só, Bem, tá maravilhosa, né? Mais uns 10 minutinhos e a gente volta já, já. Vamos lá. Agora a gente vai tirar, né? Com muita calma e vamos separar aqui algumas folhas. Vamos lá? Bem, amigos, olha só que maravilha. Bem, olha só. Ufa, ufa, né? Tá bem? Tá a ferver, gente. Tá a ferver. Saiu aqui o nosso maravilhoso repolho, nossa couve lombarda, né? Agora vamos tirar tranquilamente, sem ter muita calma, gente, porque está muito quente, né? Olha que espetáculo, gente. Olha só, olha. Parece uma flor, né? Olha que espetáculo, gente. Olha só, olha. Parece uma flor, né? Maravilha. Olha aqui, vamos abrindo, abrindo, abrindo. E agora vou colocar mais um pouco, né? Pra ver se a gente tem mais folhas, né, gente? Olha aqui. Uau, tá quente. Uau, 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 uau. Agora a gente vai fazer o quê, gente? A gente vai virar de cabeça pra baixo e vai tirar um pouco esse talo daqui, olha só. Vamos tirar um pouco esse talo, né? Diminuir um pouco esse talo aqui. Não tirar muito, senão a gente não consegue fazer os rolinhos, né? Exatamente, olha. Maravilha dos Deus, não é não? Olha só, espetáculo. Gente, olha muito bonito. Tiramos esse talo, né? Bem, amigos, olha só. Voltamos, né? Coloquei essa parte aqui que fica mais difícil da gente tirar, não é? A ferver novamente, né? E agora vamos soltar essas folhas aqui, olha. Uau, tá quente ainda, gente. Olha só, já dá pra fazer aqui, olha. Eu quero fazer o máximo de folhas possíveis, né? Apesar que aqui já começa a ficar pequeno, mas a gente faz aqui uns rolinhos como deve ser. Olha só, bem, maravilha, olha. Já consigo fazer dois. Já consigo fazer dois aqui, olha só. A gente tem que tirar um pouquinho desse talo aqui, como eu falei pra vocês, olha. Vamos lá ver até onde vai, né? Até onde vai, de repente a gente consegue umas folhas maiores aqui. Olha só, bem, maravilha, maravilha. Uau, tá quente. Uau, fogo. Situação. Nós vamos enrolar aqui, essas aqui, aquelas couves quebradiças, não é? Aquelas couves quebradiças e a gente vai cortar bem, bem assim, olha. Bem fininho aqui. Delícia dos deuses, olha. Vamos cortar e vamos colocar aqui, olha, na nossa frigideira. Exatamente, olha só. Então é assim, amigos. Agora temos aqui o alho, olha. Vamos colocar aqui o alho. Então é assim, já temos o alho. Vamos colocar aqui a cebola. Bem, olha só que refogado maravilhoso. Bem, amigos, agora temos aqui a água e o molho de tomate, olha só. Vamos envolver tudo, não é? E vamos levar ao fogo. Vamos lá? Agora vamos colocar aqui um pouco de azeite, olha só. E vamos deixar refogar esse repolho. Vamos lá. Bem, amigos, voltamos. Nessa frigideira nós vamos fazer um molho para a gente colocar aqui as nossas trouxinhas de repolho, né? Nossas trouxinhas dessa couve lombarda maravilhosa, olha só. Podemos colocar tudo junto já aqui, gente. Olha só. Um pouco d'água e um molho de tomate, né? O azeite, né? Tem que ficar com bastante caldo para a gente poder depois arrumando toda a nossa trouxinha aqui com carne picada, com a carne moída. Bem, vai ficar maravilhosa, não vai não? Então assim, vamos levar ao fogo e voltamos já já. Nós temos duas frigideiras. Uma a gente está fazendo o molho, né? O molho está lá no fogo. E agora aqui nós vamos fazer o recheio. Bem, esse recheio é maravilhoso, muito bom, gente. Olha só. Vamos colocar aqui essa carne maravilhosa. O recheio é super fácil, gente. Não podemos esquecer que essa carne já está cozida, gente. Essa carne já está cozida. Ela tem todo o tempero aqui, olha. Está tudo em mais perfeita ordem, olha só. Ela só foi descongelada, né? Porque eu tinha essa carne congelada. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai agora envolver todo esse repolho aqui, né? Com esse sabor maravilhoso. Junto com essa carne, olha só, gente. Olha a maravilha dos negros. Bem, vamos começar por esses grandes aqui, olha só. Então assim, já temos aqui a nossa folha. Vamos agora encher, olha só. Com umas colheradas generosas, né? Olha só, do nosso recheio. Vamos começar a encher. Olha só. Vamos começar a encher a nossa trouxinha, né? Olha só, gente. Que maravilha, bem. Delícia, né? Não, olha aqui. Vamos caprichar, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Olha aqui. Vamos começar a encher. Vamos colocar mais, gente. Vamos embora. Vamos em frente. Olha só que maravilha. Agora vamos fazer assim, olha. Vamos dobrar. Vamos enrolar. Olha aqui. Ó, ó, ó. Ó. Olha só. Vamos dobrar aqui esses cantinhos pra dentro. Olha só. E vamos continuar. Olha aqui. Assim, assim. Já está. Vamos colocar um palito. Podemos agora trançar esse palito assim aqui, olha. E fechamos a nossa, olha aqui. Fechamos a nossa trouxinha. Olha como é que eu fiz, gente. Olha. Como se fosse uma costura, olha só. Nossa primeira trouxinha está pronta. Eu vou aproveitar pra pegar as folhas maiores, né? As folhas maiores. Agora, com calma, gente. Calmamente, né? Vamos enchendo aqui essa maravilha dos deuses, olha só. Veja, eu estou fazendo bagunça aqui, né? Pera aí. Pera aí. Vamos organizar. Então, assim. Agora vamos enchendo aqui, calmamente, a nossa trouxinha aqui maravilhosa, né? Pra gente ter aqui, né? Hum. Olha só. Olha que maravilha, gente. Agora vamos enrolar, colocar pra dentro essas partes aqui, olha. E apertando, né? Assim, fechando, 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 olha. E agora vamos costurar aqui, olha. Na parte de baixo. Fechamos aqui, olha. E costuramos a nossa trouxinha maravilhosa, olha só. Olha que maravilha, gente. É a primeira vez que eu faço, olha só. E tu faz o monge, né? Gente, é verdade. Olha aqui. Primeira vez que eu faço, olha só, gente. Bem, maravilha. Gente, dá trabalho? Dá trabalho, sim. Bem, amigos, olha só. Olha como eu estou orgulhoso de mim mesmo, olha. Primeira vez que eu faço, olha só. Bem, espetáculo, não é não? Gente, real, né? Cozinha real, olha só. Primeira vez que eu faço, olha como ficou bonito, gente. E agora vamos arrumar aqui direitinho a nossa trouxinha de carne picada. Ou carne moída. E vamos voltar ao fogo. Vamos colocar, se precisar, colocamos mais um pouco d'água. Vamos aqui arrumar. Vou começar a pular essas gigantones aqui, olha. Vou colocar aqui no meio. Bem, olha só que maravilha, gente. Agora vamos aqui arrumar aqui. Bonito, bonito, bonito. Gente, olha só que maravilha, hein? Espetáculo, não é não? Olha aqui, olha só. Vamos colocar essas grandonas aqui no meio. Pera aí, assim. As menorezinhas aqui ao lado. Esse aqui é gigantones. Bem, agora ficou assim um pouco desconcertado, né? Eu queria colocar as maiores no meio. Enfim, olha, vai assim, gente. Vai assim. Vamos aqui apertando um pouco desse lado. Cagando assim, cabe mais um. E vamos agora calcando aqui, olha só, olha só. Exatamente, a gente tem que fazer ainda. Cabe mais um, gente. É a situação, vai ficar de lado aqui, aqui, aqui. Bem, amigos, voltamos. Olha só. Vamos agora calcar aqui um pouco as nossas trouxinhas, olha só. Exatamente. Vamos agora colocar também mais um pouco d'água, olha só. Exatamente por cima. Vamos agora no segredinho, olha, colocar um prato, olha só. Cabeça para baixo, né? E agora vamos tampar e vamos levar ao fogo. Vamos lá? Bem, amigos, olha só. Ufa, ufa, ufa. Olha só. Olha os nossos enroladinhos aqui. De carne. Gente, a gente vai ser um pouco cuidado. De carne moída, carne picada. Primeira vez que eu faço esses enroladinhos de carne moída, gente. Vamos provar, vamos lá? Primeira vez que eu faço esses enroladinhos de carne moída, gente. Vamos provar, vamos lá? Gente, agora é a hora da verdade. Vamos provar essa maravilha dos deuses. Olha, vou pegar esse aqui. Olha só, gente. Hum, maravilha. Olha como está bonito. Olha só, gente. Vocês não imaginam o cheirinho que está aqui. Bem, 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 bem. Olha só, bem. Agora, agora é a hora da verdade. Olha, a primeira vez que eu faço esses enroladinhos aqui. Olha só, gente. Olha a carne aqui dentro. Olha só, gente. Olha que maravilha. Vou mostrar para vocês mais de perto, né? Olha só. Primeira vez que eu faço, bem. Vamos provar, né? Hum, hum. Bem, está maravilhoso. Hum, muito bom, gente. Está maravilhoso. Está muito bom. Super saboroso. Olha, delícia, gente. Muito bom. Delicioso. Muito bom, gente. Espetacular. Desde já vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, dê um gosto, ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos. E você que não é inscrito, se inscrevam no canal, dê um gosto para vocês terem mais receitas aqui maravilhosas. Olha, ativem o sininho. Bem, eu vou continuar aqui a comer essa maravilha dos deuses, essa delícia. Bem, primeira vez que eu faço, olha, eu sou demais, gente. Muito bom mesmo, olha aqui. Tchau, tchau.